Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lili do Lili com o Criando Universo. Eu estou passando aqui para poder deixar para você uma oração para você receber dinheiro, um dinheiro inesperado em 24 horas, um dinheiro milagroso. Sabe quando a gente está desesperado, não sabe mais o que fazer e está precisando de uma grana? Então, esta oração é para isso. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você já curta esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva no canal e escreva aí nos comentários para que você está precisando dessa grana. E se você não puder escrever, você só escreve aí, eu recebo para poder firmar e potencializar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pedir que você ore um Pai Nosso no início e no final desta oração. Ok? Você também pode só ouvir a oração se você achar melhor. Mas, eu peço que você ore um Pai Nosso antes e aí você dá uma pausada na oração, ouve a oração e depois no final você ore outro Pai Nosso. Se você preferir, você copia a oração, mas antes você ora um Pai Nosso e ao final dela também. Porque aqui no nosso canal, na nossa família, só Deus fala e só Deus ouve. Então, vamos lá a esta oração maravilhosa para você receber dinheiro inesperado aí em 24 horas. Então, vamos lá. Depois que você orar ao Pai Nosso, aí você começa. Obrigado, Universo, por eu ter recebido dinheiro inesperado enquanto eu dormia. Obrigado, Universo, por esta oração divina ter chegado até a mim. Obrigado, Universo, por eu ter recebido dinheiro abençoado em 24 horas. Obrigado, Universo, por me ouvir e enviar o que eu desejo. Isso já está feito. Eu sou abundante e próspero. Eu recebo dinheiro inesperado em 24 horas. Eu confio no seu poder e sei que sempre que eu peço, eu sou atendido. Obrigado, Universo, por me fazer sentir bem pelo dinheiro que eu recebo. Obrigado, Universo, por me fazer sentir bem pelo dinheiro que as outras pessoas estão recebendo exatamente agora. Eu celebro a bênção financeira que outras pessoas estão recebendo agora. Eu rendo graças pela prosperidade que acaba de chegar na vida das outras pessoas que oram junto comigo. Eu aceito tudo de bom que o Universo está me enviando agora. Eu aceito tudo de bom que o Universo está enviando para as outras pessoas agora. Eu, na minha oração, eu envio alegria, positividade e gratidão para todas as pessoas que estão conectadas a mim por esta oração, neste mesmo propósito. Eu, na minha oração, eu sou feliz e gratidão para as outras pessoas que estão conectadas a mim por esta oração, neste mesmo propósito. Eu, na minha oração, eu sou feliz e gratidão para as outras pessoas que estão conectadas a mim por esta oração, neste mesmo propósito. Eu agradeço por tudo que foi dito aqui e já é verdade e realidade o dinheiro em minha vida. Minha vida mudou e várias vidas estão sendo mudadas agora através desta oração. Eu acredito 100% no poder de Deus. Eu acredito 100% que o dinheiro está vindo para mim exatamente agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, você finaliza com o Pai Nosso. Aqui é a Lele do Leleco Criando Universo. Que te acompanhe a prosperidade e que você consiga realizar a sua vontade financeira neste momento. Beijo, beijo, tchau, tchau, namaste, shalom e até o próximo vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram estou como arroba Leleco Criando Universo. No blogger como upaleleoficial. TikTok kawaii Leleco Criando Universo. E aqui no YouTube como Leleco Criando Universo. Faz essa gentileza de se inscrever no canal. Faz a gentileza de curtir este vídeo. De compartilhar este vídeo. E de escrever aí nos comentários o porquê que você precisa dessa grana. E como eu já falei, se você não puder escrever, só escreve, eu recebo, eu aceito e tá tudo certo. Beijo, beijo, tchau, tchau, namaste, shalom. Deus abençoe as suas finanças e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.